Olá pessoal, meu nome é Leandro, sou professor de matemática da rede Cromes de Ensino e hoje vou resolver a questão 141 do Caderno Amarelo com vocês. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e de curtir. Nessa questão a gente tem que falar qual é a sequência de letras que descreve o caminho poligonal destacado. Lembrando que E é de esquerda, F é de frente, D é de direita. Se a pessoa começar pensando no ponto P, a primeira coisa que ele tem que fazer nesse trajeto é virar para a direita. Então aqui ele virou a direita, depois ele seguiu para frente, depois ele virou a esquerda, porque a frente dele estava para cá, então como ele subiu ele virou a esquerda. Depois foi frente, depois foi direita, direita, esquerda, esquerda, frente, frente, direita e chega no caminho final dele. Então a alternativa que descreve essa sequência de movimentos é a letra C. E aí